Foi preso os homens que agrediram o frentista no posto de combustíveis. Tem mais um casal na cadeia, ou seja, aquele frentista estava trabalhando e estava abastecendo um carro, ou melhor, o veículo, de uma pessoa que estava com a camisa ali do Corinthians. Os criminosos chegaram ali, começaram a bater. Agora já tinha sido preso uma das pessoas, que era a torcedora do Goiás. Agora mais pessoas foram presas. Fred Silveira, boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez, Oluares. Boa tarde para você que nos acompanha exatamente. Fazendo um balanço, só para você de casa entender, em toda essa situação da agressão ao frentista, um homem foi preso no dia do crime, um casal foi preso hoje e uma menina está internada, que inclusive foi no dia do crime, ela tentou fugir, acabou sofrendo um acidente de moto, essa está internada no Gol. Então o casal que foi preso hoje, Oluares, são namorados, inclusive a mulher é irmã dessa que sofreu o acidente. Olha o tamanho do embrólio, do rolo, que a polícia acaba descobrindo depois dessa agressão ao Luiz Augusto, que continua no Hugo, em estado crítico. Eu converso agora com o Major, está aqui ao meu lado, Major Bezerra. Major, esses dois presos, a polícia já vinha trabalhando, desde o dia do acontecido, para conseguir localizá-los. Mas ainda faltam mais dois, não é isso? Boa tarde. O crime aconteceu na segunda-feira, logo após o termo do jogo entre Goiás e Anápolis, cerca de uma hora após o jogo, aquele torcedor do Corinthians estava no posto de gasolina, simplesmente para abastecer, quando foi de forma covarde atacado por esses seis torcedores da torcida Força Jovem do Goiás. E o frentista, infelizmente, entrou na briga apenas para defender o torcedor do Corinthians, e foi também de forma muito covarde, brutalmente atacado, e está internado, como você próprio disse, em estado crítico, em estado grave, inclusive com traumatismo ucraniano. Essa é uma resposta da polícia que não parou, né, Major? Desde a segunda-feira, atrás de todos os envolvidos, tanto é que quatro. Uma está internada, o primeiro preso e agora esse casal também. Uma resposta rápida e a polícia continua para localizar esses outros dois que ainda faltam. Isso, a polícia militar de Goiás, ela tem um batalhão específico para tratar do monitoramento das torcidas organizadas, que é o BEP, Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos. Nós cobrimos os policiamentos em todos os eventos, tanto na parte preventiva, que é o antes e o durante as partidas, como após as partidas, quando ocorrem essas ocorrências de agressão entre torcedores. Essa ocorrência aconteceu na segunda-feira à noite, e logo após que nós tomamos conhecimento da prisão de um dos autores pela Rotam, nós colocamos todas as nossas equipes em diligência para que conseguissem identificar os demais. Uma hora depois, nós chegamos à informação de que uma das autoras do crime que estava envolvida na ocorrência, quando ela estava fugindo da ocorrência, ela sofreu um grave acidente, quase chegando na cidade de Trindade, foi socorrida, encaminhada ao Hospital de Urgência de Trindade, e nós fomos até lá e chegamos lá e recebemos a informação que ela não teria condições de ficar lá. Dada a gravidade do seu acidente, foi transferido para o Lugol, porque necessitaria de cirurgia. Então, através da Nayara, que é a irmã da Gabriele, nós conseguimos chegar na Gabriele nos Jontas, e nós efetuamos a prisão deles e encaminhamos todos para a central de flagrante de Trindade. Esse casal agora, inclusive, namorados? São namorados, e a Gabriele, inclusive um dos foragidos, fora os dois que são namorados, são três irmãos que estão envolvidos, a Gabriele e a Nayara, que foram, a Gabriele foi presa, a Nayara é a que está internada, e o Lucas, que é irmão dela, também está foragido. Olha, tá aí, parabéns a todo o batalhão, o Major e sua equipe. O Luares, você tá vendo? Três irmãos envolvidos, ontem mesmo o Luares já tinha feito essa observação, que apareciam as duas mulheres que são irmãs, o Luares. Ontem no vídeo, o Luares mostrou várias vezes o vídeo e fez essa observação, ou seja, três pessoas da mesma família, o Luares, envolvidos aí nessa situação. A polícia continua atrás, como o próprio Major disse aqui, não vai parar essas diligências até prender e localizar todas as pessoas envolvidas. E fica, inclusive, o recado, né, Major, para essas pessoas que gostam de ir torcer, para não se misturar com esse tipo de gente, porque aí, como a gente diz aqui, não é torcida, aí já é criminoso. É, nós sempre orientamos os torcedores a não se envolverem em brigas, nem dentro, nem fora dos estádios. Infelizmente, as torcidas organizadas, elas perderam o foco de apoiar os seus times, os clubes que elas torcem para migrarem para o crime. E aí, nessa migragem para o crime, aquele cidadão que vai, único e exclusivamente para assistir o jogo, ele tem que se afastar e deixar a polícia militar tomar conta. Então, nós temos um trabalho muito forte, o monitoramento dessas torcidas, e todas as vezes que eles envolverem nesse tipo de ocorrência, eles serão identificados e presos. Aí, o Ares... Fred, eu queria que você repassasse uma pergunta para o Major, e atenção, presta atenção, pelo amor de Deus, na minha pergunta. Torcida, torcedor é uma coisa, torcida organizada é outra. Torcedor é uma coisa, torcida organizada é outra. Muitas dessas torcidas têm uma relação muito estreita com as drogas, né, Fred? Exatamente, Major, o Luar está comentando no estúdio justamente isso, né, separando que o torcedor é diferente de torcida organizada. E muitos desses envolvidos em torcidas organizadas acabam tendo ligações com crimes, inclusive com o tráfico de drogas. Desses seis envolvidos que estavam nessa ocorrência da agressão contra o torcedor do Corinthians, quase todos eles têm históricos criminais envolvendo várias naturezas de ocorrência, tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo, furto e roubos de veículo. Então, a conclusão que nós chegamos é que quase 100% das ocorrências que envolvem briga entre torcidas organizadas, essas pessoas já têm histórico criminal e utilizam da torcida organizada apenas para cometer crimes. Aí fortalece o que você disse, né, Luar? Torcedor é uma coisa. Geralmente, nas torcidas organizadas, infelizmente, muitos criminosos acabam se infiltrando ali para continuar cometendo crimes, como a gente tem visto aí, né, Luar? Eu, inclusive, assisti. Eu assisti, Fred, uma vídeo... Como chamam essas audiências na internet? A audiência virtual, né? A audiência virtual onde uma pessoa ligada à torcida organizada estava prestando depoimento para o juiz e ele deixou bem claro, né? Por trás dessas brigas, né? Não sei se o Major concorda comigo, Fred. Por trás dessas brigas não está o futebol, está o suposto aliciamento de facções criminosas, né, Fred? Porque, na verdade, esses caras não estão nem aí para o time, não estão nem aí para jogador, não estão nem aí para nada, né? Por trás disso tudo estariam o quê? Disputas por espaço relacionado ao tráfico de drogas e pela ficha corrida que o Major falou, está mais que comprovado isso, né, Fred? Exatamente. Exatamente. O Loras está comentando, Major, justamente esse posicionamento, né, de que muitas vezes, na grande maioria, de trás dessas torcidas organizadas, não tem nada a ver com o futebol. Às vezes é pelo crime, é por um espaço, é rixa, é realmente por maldade, ou seja, não tem nada a ver com o futebol. Infelizmente, essa prática está se tornando cada vez mais comum dentro das torcidas organizadas. Antigamente, o que nós observávamos é que as torcidas organizadas serviam para apoiar os seus times, né, os seus clubes. Mas essa prática, ela foi se tornando cada vez mais frágil e o que nós notamos pelas ocorrências que nós atendemos, nós, o batalhão especializado para esse tipo de ocorrência, é que na maioria das vezes, essas pessoas estão infiltradas no crime. Ou seja, torcedores organizados infiltrados no crime e o crime infiltrado dentro das torcidas organizadas. Ou seja, é uma organização que serve para blindar a criminalidade e para dar poder e para dar notoriedade a eles. Vou deixar o comentário com o Luares, porque ele já, inclusive, falou disso várias vezes, né, Luares? É aquela história, né? E o pior de tudo, os times, eles tentam se isentar, mas quem é que dá ingresso de graça para essa galera? Quem é que distribui ingresso de graça para lotar estádio? São os times, isso está mais que aprovado, né? Obrigado, Fred, parabéns à polícia. E você que sabe do paradeiro das outras pessoas aí, é só ligar no 190, passar a informação para a Polícia Militar, 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, porque lugar de bandido é na cadeia. E pela ficha desses camaradas, desses homens e mulheres que apareceram nas imagens que o Major falou, está mais que aprovado que eles têm envolvimento com outros crimes além desses que foram registrados aí nessas imagens. Obrigado, Fred, parabéns aí à polícia. Ou seja, é preciso marcar território. Quem manda são as autoridades. Quem manda é a polícia. Lugar de bandido é na cadeia.